Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna, vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Alguém já tentou, não sei onde vocês estão ouvindo, já tentou dar um presente para uma pessoa que tem tudo, uma pessoa assim de uma classe, uma pessoa dá um presente para um bilionário, às vezes é um pouco difícil, porque você olha, já tem, já tem, já tem, já tem, então, e nós estamos nessa posição, nós já temos tudo, e quem tudo quer, não quer mais nada, já tem tudo. Agora que eu já entendi que eu já tenho tudo que eu preciso em Cristo Jesus, a única coisa que me basta, eu já entendi que eu fui agraciada, que eu recebi algo que eu não poderia receber, por isso agora eu escolho dar. por isso que quando você pega, continuando esse exemplo, você pega uma pessoa que tem talvez uma, é difícil, quando você pega e dá um presente para ela e você serve, ou dá algo que surpreende, é algo realmente em amor. Pega, esqueci o nome daquele cara lá, aquele cara que lança foguete para tudo quanto é lugar, vou mandar um pix para ele de 100 reais. mas, vamos lá, obrigado, é, ok. Agora, faça um, tenha uma atitude de amor, de serviço, algo que você demonstre amor. Percebe como é diferente? Como realmente a nossa vida é, de fato, é corpo, é alma e espírito? Porque quando você semeia algo que é produzido somente pelo espírito, isso gera algo dentro de uma pessoa que é mais do que alma, é mais do que o corpo pode agradecer, é mais. Porque aquela pessoa realmente, ela recebe um amor, um carinho que não tem como expressar. Então, é por isso que a gente fala, você pode sim abençoar uma pessoa financeiramente, com certeza, né, dá um, desde um celular, um brinco, um carro para uma pessoa, mas não é a atitude de fato dar, é você entendendo de que, da mesma maneira que Deus amou, Ele deu, porque Ele é amor. Não fazer com que aquela pessoa, não é um anzol, né, ó, perceba que eu estou te servindo. Observe que, não, é um amor. E quando, não sei se você já passou por isso, Romulo, mas tem um exemplo que eu já citei em algum dos gades, mas que eu fui muito constrangida por tamanho amor, foi quando a gente morava na Austrália, eu estava limpando um dos banheiros lá, e, de fato, botando a minha mão lá dentro da privada, porque eles pediram para eu limpar, então eu estava limpando lá. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu nunca botei a minha mão dentro da privada desse jeito, nem na minha casa no Brasil, enfim, e eu estava lá, e estava tarde e tal, e entrou uma moça, entrou no banheiro e falou, oh, hello, e eu, hello, e eu lá dentro da privada, né, enfim. E ela, bye, e tchau. Vaso sanitário. Vaso sanitário, desculpa, que palavra vai ser, né, toilet. Mas, e eu lembro que estava, e eu lembro que eu fui para o próximo banheiro, e é claro que ia ter respingos de vômito, e eu me segurando para não murmurar, e eu, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu estou limpando o banheiro, eu vim aqui estudar, liderança pastoral na Austrália, e eu estou limpando um banheiro vomitado, Senhor amado. E a mulher volta, lembra a mulher que entrou e falou hello, e de repente falou bye? Ela voltou, ela me cutucou assim, falou, ah, excuse me, licença. Ela falou bem assim para mim, ela falou, eu só quero te agradecer, I just want to say thank you, because you're doing something that you're not supposed to do. Porque você está fazendo uma coisa que você não precisava estar fazendo. Quero te agradecer. Obrigada por estar fazendo isso que você está fazendo. Em outras palavras, né, obrigada por estar servindo. Né, porque eu estava fazendo aquilo ali como voluntária, ninguém estava me pagando para fazer aquilo ali. E ok, bye, good night, tchau. E aquilo dentro de mim, assim, eu lembro que eu estava de joelho, assim, limpando o banheiro, eu tive realmente algo, foi um amor de Deus que me constrangeu naquele momento, porque da mesma maneira que eu não precisava estar fazendo aquilo ali, e ela se sentiu amada, né, por estar tendo um banheiro limpo, voltou e agradeceu, o meu Deus fez exatamente isso comigo. Ele não precisava me salvar, mas ele veio, me salvou, ele me resgatou, ele me serviu, ele estendeu esse amor. E é um constrangimento, não a ponto de assim, Deus, eu quero viver a minha vida em eterna dívida, em pagamento, em pagamento, ó, Deus, vai guardando os meus piques, assim, para você. Não! Mas assim, Deus, eu já recebi, obrigada, Senhor. E é isso que você falou, agora eu sirvo pessoas. Porque como que eu devolvo isso para Deus, se ele não fica recebendo, né? É claro que existe todo um outro pensamento, né, a gente realmente tem obras vivas, obras mortas, mas eu não estou aqui só para juntar tesouros no céu, né? Ai, Deus, então eu vou viver a minha vida com o objetivo de ter uma mansão aí no céu. Não é isso. É assim, Deus, eu já entendi, eu recebi o amor que o Senhor me deu. Agora, eu posso estender esse amor para todas as pessoas, em todos os momentos, em qualquer situação, em todos os momentos, priorizando o outro. Exatamente isso que você falou. Com essa mentalidade de que sou filha, por isso sirvo. Não mais uma mentalidade de escravo, de servo. Não, eu entendi que sou filha. Eu estou na mesma casa, desfrutando de um banquete que o rei me proporcionou. Tenho a mesma natureza. Tenho a mesma natureza. Agora eu sirvo. Agora eu amo. Agora eu dou. Não pensando em mim. Voltando a falar um pouco dos helpers, né? Nós temos um estatuto aqui que a gente apresenta para eles, que é Amamos a Deus em primeiro lugar. Servimos a todos. Somos os terceiros e sorrimos sempre. E a gente bate bastante nessa tecla de ser o terceiro. Porque quem está em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, o próximo, quem está ao meu redor, em segundo. E eu por último. Ai, mas eu estou com muita fome. Ai, mas eu estou muito cansada. Ai, mas eu queria estar dormindo. Ai, mas eu queria... Mas só mais um pouquinho. Não faça pelo seu esforço, né? Vai valer a pena, né? Porque um dia a gente vai chegar lá na glória e um anjo do Senhor vai falar Nossa, eu lembro daquele momento da tua vida lá. Não. Nada a ver. Sabe? Mas porque assim, vale a pena. Alguém pode glorificar a Deus através do meu serviço. Está valendo. É para o Senhor. Para que o nome dele seja honrado. Né, Luísa? Qual que é a diferença se a família Helper tiver cinco pessoas, se só tiver a Luísa e o Rômulo, cem pessoas, duzentos ou mil e setecentas? Nenhuma. Por quê? Porque são pessoas que entenderam. Entenderam. Que tiveram os olhos iluminados e que se colocaram em último lugar. Por isso que nós, como liderança até, se a gente puder abordar nesse tema, né? Uma liderança, né? Você que está à frente de um grupo no seu trabalho ou em uma igreja, né? Não apresente isso como um fardo. Ou não apresente isso como uma barganha. Mas mostre para eles através do exemplo de Jesus. Eu gosto muito de usar um termo também que a gente fala. Não é assim. Ah, vocês aí vão ser Helper? Vocês aí vão servir? Vamos ser Helper? Vamos servir? Jesus sempre fez isso em todos os momentos. A gente pode ficar lendo os evangelhos ali. Era lindo. Ele desvia. Eu até aqui coloquei algumas opções. Algumas opções, não. Alguns pontos que me chocou, assim, com tanto amor e carinho. Quando eu li isso, eu falei, Deus, o que o Senhor quis dizer quando você fez isso? Que diz o seguinte, olha só. Jesus, quando Ele estava aqui, Ele nunca se colocou em primeiro lugar. Em toda a sua vida, Ele foi exemplo de serviço e de gentileza. Desde o primeiro milagre, eu se dispor a ajudar um casal com problemas. O que Ele precisava se meter lá? Que problema Ele tinha que acabou o vinho? Nenhum. Mas Ele olhou e falou assim, eu posso servir esse casal. E serviu. Depois, Ele sorria com ternura para as crianças. Diz em Marcos 10, 16. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Se você é uma pessoa que lida com criança, você sabe que nem todos os momentos você quer, né? Às vezes é, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Criança de Jesus, como tem tanta energia, né? Criança de Jesus tem energia para gastar. Corre para cá, corre para lá. E, ao mesmo tempo, Jesus ali, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ele precisava estar servindo, estar amando? Não, mas Ele servia. E outra parte também diz que para os desvalorizados sociais. A história ali relata que um leproso chegou até Ele e perguntou, mestre, se quero? E Ele fala, quero. E impondo-lhe a mão, sabe? E quando eu olho esse versículo, eu quase tremo. Porque essa era a hora de Jesus pegar um ramo de oliveira, né? E curar com o ramo de oliveira, né? Tipo, pim, seja abençoado. Não, Ele tocou num leproso. E eu falo, meu Deus, Senhor, você tinha muito bem a capacidade, né? De curar com o sopro, né? Basta uma palavra. Isso, basta uma palavra. Aquela era a hora, Jesus. Mas não, é de propósito. Sabe, Ele falava assim, eu sei, mas eu quero servir. Ninguém toca em você há muito tempo. Eu sei que você está com essa lepra sofrendo disso há muito tempo, que você não sente um toque de um humano em você. Mas eu quero te tocar e te curar. Eu quero. Sabe, você é especial. Eu te amo, eu quero você. E tudo isso através do serviço. Ele se dispõe a ouvir a tristeza dos enlutados ali, quando realmente perdeu o irmão. Eu tenho tantos versículos, eu posso entrar, mas não quero entrar em detalhes, né? Jesus, se você estivesse chegando um pouquinho antes, talvez Ele não teria morrido. Mas eu estou aqui. Sabe, está tudo bem, eu estou aqui para te servir. Ele interrompeu uma pregação no meio para alimentar uma multidão faminta. Sabe, pensa você como um palestrante, pessoas pagam para te ouvir. Pessoas chegaram até Ele porque queriam ouvir o que Ele tinha para falar. Mas Ele olhando nas pessoas que elas estavam cansadas, estavam com fome, Ele interrompe. Para quê? Para servir elas. Pessoal, eu estou vendo, vocês estão com fome. Vamos dar uma paradinha, né? Não foi exatamente isso que aconteceu. Mas você percebe? Por quê? Porque Ele servia. Porque Ele amava. Ele sentou-se à mesa com publicanos, com leproso, com Marta, com Maria. Tantas culturas que a gente olha hoje, tem pessoas em países que não começam reuniões se tem uma mulher na mesa. E Jesus sentava e conversava. Independente de quem era, Ele servia a todos. Ele atendia gentilmente, tanto pobres como ricos, como centurião, idosos, judeu, rico. Entre os doze, Ele servia, Ele amava. Em todos os momentos, com a sua gentileza, Jesus impactou a vida de todos que o conheceram. Com a gentileza, através do serviço, Jesus impactou a vida de todas as pessoas que o conheceram.